Quem tiver olhos azuis 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 Lavaste-me a água do rosto, lavaste-me a água do rosto Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão, ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro no papo Se eu morrer e tu ficar, se eu morrer e tu ficar Adoras o meu retrato E adoras o meu retrato, adoras o meu retrato Adoras o meu coração Fui-te, besta-me, lavaste-me, morri-o sem a sabão Fui-te, besta-me, lavaste-me, morri-o sem a sabão Fui-te, besta-me, lavaste-me, 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 morri-o sem a sabão